Meu ó, já tinha visto esse todo mundo, olha o tamanho desse aqui, olha o tamanho desse cara, olha o tamanho, 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 olá, bem-vindos a nossa playlist agro, agro é essa verdade, estamos na nossa casa aqui, da Biofarm, a casa da Biofarm dentro da Expo Inter, que ocorre uma vez ao ano, justamente agora nessa época que a gente está, é a maior feira do segmento agropecuário do Brasil e do mundo, porque nós somos gigantes, o agro nosso é gigante e agro é também conservação, não se deixe enganar pelas narrativas, se alguém está fazendo lá conservação, porque está fazendo direito a coisa, nossa lei é muito boa ambiental, é o pessoal do agro, beleza? Bom, hoje nós vamos andar por aqui, tem muita coisa, eu comprei um cavalo aqui, campeiro, meu, vocês vão ver as coisas incríveis que a gente tem para dividir com vocês hoje, está pronto? Então segura a boneca, já mete um like delicioso, se você não está inscrito, inscreva-se, porque essa playlist aqui bomba, porque você quer saber a verdade, e aqui a gente mostra esse lado do agro, bora! Isso aqui é gigantesco, se não tem ideia, é uma cidade, é uma cidade, todos os caras, é a primeira feira mais importante do país, do agronegócio, todos os caras de raças bovinas, com as sedes das associações estão aqui, de raças equinas estão aqui, os caras de ovinas estão aqui, laboratórios, fábricas e tudo, você pode imaginar que está ligado ao agronegócio, está aqui, vamos começar com um coelho, aliás tem surpresa, porque ontem eu já vim aqui, você não sabe, mas eu comprei um par de coelho gigantes, meu irmão, você não tem ideia, então é um coelho, bom, ontem eu vim aqui, eu fiquei de cara com o tamanho do coelho, mas é um coelho que eu já vi na minha vida, eu nem sabia que existia coelhos desse tamanho, é a média dele, ele está dentro do padrão da raça, vamos começar com ele, para a gente já impressionar o pessoal de casa, vamos falar um pouco de criação de coelho, é muito importante, porque muita coisa que eu aprendi sobre coelho, que eu achava que sabia, você já desmanchou tudo, isso é muito importante para as pessoas que, porque hoje coelho virou um bicho, muita gente tem como um bicho de casa, que é o bicho que, pode usar um apartamento, pode virou pet, virou pet, virou pet, hoje grande parte das coelhos que você cria nem é para a questão de adenistação, é pet, a maioria é pet, 90%, ainda tem, então eu queria que a gente mostrasse quais são os pets, vamos começar com aquele gigante, acho que o gigante é pet, é pet, é pet, e depois mostrar o que é de apitidão para carne, que existe isso também, é muito importante, beleza, vamos começar com o gigantão lá, vocês não botam fé no tamanho do coelho, cara, é mais específico que o pitú, pode, vou pegar a minha, porque agora é minha, eu tenho uma coelha, eu tenho um casal agora desses caras, estou levando para cá, deu hora, já tinha visto esse tamanho do meu, o tamanho desse aqui, aqui é um dedo, aqui é um dedo, aqui não se pode pegar, não, eu tenho que pegar sempre aqui, para dar um conforto, tem que pegar, segura aqui, entendi, porque se você pegar aqui, ele vai ficar se arrapando, vai machucar você, vai acabar te amanhando, e ele também acaba se machucando, então esse é o jeito certo, é a pegada certa, é aqui, você pega aqui, tá, aqui, e aí com o peso, você segura embaixo, então é isso, entendeu, esse é o jeito certo, parece bruto, ah, eu vou pegar mais fofinho, ele vai te raspar, tem que dizer que esse aqui não é acostumado com gente, esse aqui é uma matriz, é uma matriz, é uma reputora, essa menina aqui, vai para casa, ele é albina, essa aqui é um gigante de Flândio, gigante de Flândio, Flândio, que é Holanda, e aí não, o Flândio é europeu, é europeu, sim, ele vem do lado da província de Flândio mesmo, província de Flândio, está, olha o tamanho desse macho, o macho é maior que o feminino, normalmente a feminina é maior, mas o pelo é uma exceção, esse aqui é mais um preto, olha o tamanho desse cara, olha o tamanho desse cara, olha o tamanho desse cara, olha o tamanho dos vagos desse cara, isso também é bom, isso trabalha com marazinha, que monstruoso, quando tu pés, a característica do macho, o macho normal dele é 7,5 kg, 8 kg, mas existem exceções, o que importa é que ele não pode ser obeso, e a pima é de 8,5 kg, e raramente chega a 9 kg, e a possibilidade de chegar também, só que o que tem que cuidar, o que tem que cuidar é que tu não vai querer socar a boia para ele ficar pesado, ele tem que ter o biotipo dele, obeso não é bom, tá, quanto que eu tenho que fazer de alimentação para um cara dele? Nessa raça aqui, a média de ração por macho é 200 gramas por dia, 200 gramas? De 1 dia antes, de 1 vez só? Não, não, 1 vez só, 1 vez só? E se puder, ele tem hábitos gocuna, é melhor deixar ele comer de noite, no fim da tarde, tá, final, então o contrário, coloca no final do dia, é que a pima, a pima, ela come as 200 gramas por dia, só que quando ela tiver coberta, pode aumentar para 220, e quando ela tiver parida, pode aumentar para 250, pode não, agora, ela está grávida, tem que ser balanceado, a ração é importante, que tem os premites, e dá uma ajuda para ela tomar água, mas o feno é muito importante, o feno é 60% do alimento dele, feno, ração, uma ração própria, balanceada, que a gente tem, nosso parceiro da Selecta, estamos juntos lá, e a água, vontade, certo? e aí, eu posso, por exemplo, frutos, legumes, o que é que isso? Nós apeligamos isso de agradinho, isso é muito importante, um pedacinho de cenoura, um pedacinho de maçã, o agradinho eu posso dar na mão, que aí ela se acostuma a vir na mão? Pode, e o bom ainda a pouco, porque ela vai dizer assim, lá vem o grandão da cenoura, entendi, aí isso cria uma relação, relação, é muito fácil de se aproximar do armão, tá, vamos lá, quantos que você cria, quantas raças diferentes? Eu tenho 200 raças, nós vamos para lá, nós vamos conhecer lá, tá, vamos dar um panorama geral, me mostra aí mais umas 3, 4 raças legais, então eu vou mostrar o que é a moda hoje, é o netterland, o animal que é mais popular, netterland, netterland, doelha não, netterland, tá, vamos lá, vamos lá, esse aqui é o hands down, o que é muito escala, esse aqui é o atelado, atelado, é o 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 atelado, ele é um veludão, que bonitinho, e o rex tem, dálmata, o rex dálmata, mas ele tem um rex miniatura, um mini rex, um rex, e um estango, e esse aqui, ele está bem dentro do padrão da raça, que tem que ser um animal pequeno, curto em bola e tem que ter ganache, tem que ter ganache e orelha pequena, e ele é um animalzinho de um quilo, um animalzinho de um quilo, olha a cara de um quilo, que fofuxo, que fofuxo, e essa é a sensação agora do momento, esse é o que está pegando, esse é o que está pegando, a média é de 7,6 a 8, 7,6 a 8, mas eu tenho um coelho de 12, esse aqui, ele é muito louco, essa pele aqui, ele é preto, e por que é fogo? porque ele é avermelhado aqui, e olha só, e rajado, parece um fogo, essa pele é uma das peles mais procuradas, e uma navalha, isso aqui, olha o tamanho da garra, eu não sei o que tu tem lá, mas aqui, a característica do lion é esse aqui, o nome disso aqui é saia, os lions estão degenerados, aqui está assim, tem que ter a saia toda ele em volta, e aqui em cima tem que ser cabeça de frade, cabeça de frade, essa aqui, cabeça de frade, e a saia em volta, e aqui tem que ter assim, tem que ter a juba atrás da nuca, e a jubinha aqui, porque eu como comentei contigo aqui, o pet é 90%, mas eu contigo na peça, que o coelho de carne, é a solução da fome no mundo, ele nasce, essa raça contra o local, lá da galinha branca, ele nasce e tem a data certinha do abate, entre 90 e 100 dias, e ele produz um quilo e um cento de carne, por indivíduo, e dá uma média de 6,8, e já pesou, o investimento que é, não é o investimento mal, não, 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 nesse caso ali é 100 gramas, 100 gramas, porque eu vou te dizer assim, tu cria um animal em 60 por 60, quanto tempo de abate? 100 dias, 100 dias, então você vai gastar, 9 quilos, não, 9 quilos, 10 quilos, então o que acontece assim, vai chegar um ponto, que nós, o ser humano, vamos ter que disputar espaço químico, até com o gado, por causa, que você não precisa de um espaço grande, então tu vai produzir, proteína animal, no espacinho desse que está bom, e faça o manejo, e outra coisa, é um animal que não vai vacina, que não tem nada, a única coisa que tu tem que cuidar, é para deseliminar, e deseliminar tu nem injeta nela, é como uma gotinha na nuca, que é indignetível, e sempre atrás da orelha, tem aquelas veias que aparecem, pinga duas gotas ali, uma na orelha, na outra, está resolvido, de 6 em 6 veias. Esse aqui ó, esse aqui é o Nova Zelândia Branca, eu desconheço, um poelho que vai produzir, mais massa do que ele, você pode ver que ele é quadrado, então esse aqui é um animal, que nasce, e com 90 ou 100 dias, os paulistas gostam, de uma carcaça de um curu de velas, e daí seria a partir, entre 80 e 90 dias, nós, gaús, nós gostamos de uma cobertura de gordura, então nós vamos bater com 100 dias, para ter essa cobertura, nós consideramos esse animal, como se fosse uma vaga holandesa, de produção de leite, então ela, desenvolve muito bem isso, o impulso da gás, o que chega a primeiro, 3 kg vivo, e esses 3 kg vivo, se transformam em 1,8 kg, a conta é exata, é bem exata, 1 kg vivo, 600 gramas de carne, 60%, 60%, isso mesmo, você pode criar, num esquema comercial, como você falou, em gaiolas próprias, para isso, separando o macho da fêmea, eu não quero, por exemplo, eu quero manter com o pet, como é que você me sugere, claro que aí, eu vou tirar ele, de vez em quando, não vou deixar ele, sempre no recinto, mas vamos ver, eu tenho ali, o macho do fêmea, e tenho que manter separado, o macho do fêmea, você só coloca o macho, na fêmea, quando, você quer que ele, escopule, e não tem época certa, ele está sempre, sempre, está sempre próprio, sempre, quanto tempo é a gestação? 30 dias, 30 dias, o desmame, 30 dias também, e é bom fazer o seguinte, enquanto em quanto, por exemplo, para não exaurir demais, como eu posso trabalhar, a fêmea durante o ano, o normal é que fazer, se eles criarem o ano, que seria uma coisa, que não iria ser normal fazer, mas como o neto, é aquele animalzinho, sei lá, ele é um animal, que só dá dois filhotes, em média, por vez, o que a gente faz, a gente bota ele em filha, ele nasce, deixa dois dias com a fêmea, tira o filhotinho, e bota na zona seco, uma coelha dessa aqui, comporta três membros, e de naquilo lá, e daí a gente pode usar, até nove meses, e isso não desgasta, ou desgastante, ou desgastante, ali tudo uma coisa preocupante, o plano que ele tem, o hábito de dar, 10 ouvidos, isso é desgastante para ele, e aí, tu teria que botar, ou numa alma seco, tá, não, mas eu não tenho um esquema, comercial, ou espaçar, e no espaçar, tu tem que cuidar, para não ficar o mesmo, o espaçar é 30 dias, mais do que isso, o jacob vai ser o mesmo, se tu quiser criar solto, pode criar em cima da grana, então ela precisa ter essa biologia, ela está na reprodução, sempre, sempre, porque na natureza, seria isso, é, porque eu vou dizer assim, na natureza, ela enxua a puma, e outra coisa, ela foi criada, para comer o verde, nós que introduzimos a ração, o coelho é o que mais engorda, ele é muito rápido, ele é rápido demais, e aí, é que está o perigo, tá, vamos manter esse bicho aqui em casa, como você, me sugere, um esquema que eu posso deixar, bonitinho, eu posso deixar, bem estar nele, bem estar nele, o que eu tenho que colocar no chão, o coelho, ele gosta de estar em cima do bradiado, ele não gosta de ter contato com o meu, ele é no gentil, no gentil, claro, se tu tiver coelho na grama, ele vai saber, grama sintética, colocar grama sintética, que eu lavo, piso também pode, aí eu tenho que levar a gente, só não pode estar molhado, só não pode ser uma coisa, um espaço muito pequeno, aonde que ele vai ficar, pisando em cima do coelho, pisando em cima do xixi, e se eu fizer o lado de grama, e aí deixar o lado sem grama, você acha que ele vai fazer, cocô xixi na grama, ele vai escolher o lugar, ele vai se fazer sempre ali, sempre ali, ele é engenho, ele vai se sentar, sim, ele dó, se agora nós pegarmos, uma casca pra vós e largar, ele vai se sentar, sabe por que essa coelha, tá sentando, viu ali que ela tava sentando? Porque nós toquei mel, dentro do nosso cheiro, ela vai se sentar lá, vai ser um monte de jeito, mas assim, quanto mais interagir com o coelho, melhor, nunca, nunca dá banho, ele é banho de gato, é perfeito, top, top, é isso aí, bom passeio pra ti, valeu, obrigado, valeu, meu parceiro, Outubro, temos nova expedição aqui em Manaus, o que a floresta entregar, às vezes era muito generosa, às vezes uma canguejeira, se a gente tiver muita sorte, talvez uma serpente, mas garantido, a experiência com o Boto, que é o ponto alto dessa expedição, vamos pra comunidades indígenas, tudo a bordo de um barco regional, três dias, vem, vem logo,